E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Vídeo de hoje, vamos falar bastante sobre o Brasil, dividi aqui em quatro temas. Quero começar falando sobre a nossa grande democracia brasileira, tá sempre em risco. E aconteceram algumas coisas, né? E também quero mostrar algumas preocupações, tanto dos picanheiros quanto da imprensa, que, no mínimo, geram muitos questionamentos. Depois quero falar com vocês de algumas coisas, porque saíram, literalmente, uma série de pelo menos umas 10 a 15 notícias que dizem respeito a dificuldades que a turminha da picanha vem encontrando. Dificuldades com a Câmara, dificuldades até no Senado, pra avançar com algumas coisas. Falando, inclusive, que o Dilmo vem tendo uma semana difícil. E que o tempo está pra acabar, porque essa semana agora é a última semana do ano onde o Congresso vai funcionar. Vai entrar em recesso. O que aprovou, o que não aprovou, não aprova mais. Inclusive, a PEC do Rombo. Depois quero falar com vocês da Carreta Furacão, no que diz respeito a alguns ministérios, algumas coisas que estão acontecendo. Pra minha surpresa, depois da Veja, foi a vez da Metrópolis. Vou fazer uma reportagem com algumas informações sobre uma candidata à ministra, sobre alguns problemas dela com questões tributárias, dívidas. E é algo muito preocupante, né? Uma pessoa que vai chefiar um orçamento bilionário, mas que não tem um tato muito bom com finanças. Quero falar sobre isso, mas algumas coisinhas também que vão até igrejas. O ministro da Justiça está preocupado com as igrejas. Se der tempo, algumas notícias internacionais. Então, vou falar sobre democracia, quero trazer duas coisas aqui bem rápidas mesmo, não me alongar. Aqui é realmente só pra comentar e reconhecer que acho que isso aqui é extremamente importante. Eu não tô vendo, assim como não tá tendo nos Estados Unidos, no Brasil também quase não tá se falando sobre a questão do Twitter Files. Eu acho que é algo importantíssimo pra entender, inclusive assim, o funcionamento das redes sociais como um todo. Não é só nos Estados Unidos o problema, ele também acontece no Brasil. E eu tenho certeza que acontece em diversos outros países pelo mundo. Ao longo aí da série, que já tem seis publicações, foram demonstradas diversas coisas como uma predileção para tomar ações que muitas vezes passam por cima dos termos e serviços. Ou seja, a pessoa não cometeu nada errado, não fez nada de errado e ainda assim é punida. E grande parte desses perfis são perfis conservadores. Também se mostrou conversas intrigantes entre membros do Twitter e funcionários de agências estatais como FBI, DHS. Mostrou também um vínculo com algumas ONGs. Isso foi inclusive um dos temas do vídeo de ontem. ONG esta que atuou no Brasil exatamente na derrubada de perfis de direita no ano de 2020. Então assim, são diversas e diversas coisas que a mídia não comenta nada. Não existe uma única linha. Sem brincadeira, eu acho que, assim, níveis de escândalo de vazamento, principalmente o maior escândalo deste ano, é a questão do Twitter Files. Tudo que aconteceu. Porque não é questão de uma coisa que aconteceu num dia, etc. Pegou uma, duas, três pessoas. Isso aqui afetou todo mundo. Vem afetando. Isso aqui impactou no debate público. Isso aqui suprimiu que diversas ideias fossem propagadas. E, inclusive, ao longo do Twitter Files, eles deixaram claro que tem mais coisa vindo aí, principalmente no âmbito da pandemia. Algumas pessoas... No Brasil a gente viu muita coisa, viu muitas perfis caindo por falar algumas coisinhas que, na época, a ciência não gostava. E eles já prometeram que vão trazer mais formações. Então, vale a pena ficar de olho. Parabéns aí à turma da Gata do Povo, dando cobertura sobre isso. Sinto que a própria direita está deixando esse tema de lado. Esse tema é bem importante. Continuando aqui, para falar da democracia, algo bem rápido. Pessoal, pesquisem. Ou, pelo menos, desconfiem. Quando alguém postar alguma notícia que não tiver a logomarca do veículo, e se tiver a logomarca do veículo e for uma notícia muito escabrosa, meu Deus do céu, dá uma pesquisada. Esse print aqui, que eu fiz questão de esconder o nome da pessoa e a pessoa, para não criar problemas, e eu tenho certeza que é o típico print que cria problemas. Uma galera estava divulgando ontem, ninguém checa, né, para ver o que está acontecendo. E você vê como são as coisas. A direita, ela tem um sentimento negativo por uma determinada pessoa. E aí a turma, que não é besta, fala o seguinte, rapaz, se a gente compartilhar algo desse cara aqui, com certeza vai repercutir, vai ganhar engajamento. Grande parte da direita parece que só fala de único tema. Eu sei que é extremamente complicado. Ninguém precisa me explicar a gravidade de algumas coisas. Mas o pessoal está comentando na notícia que não é verdade. falando que o cara vai fazer de tudo para que o Brasil todo se imunize. Ninguém vai poder acessar a Nau da Nau, vai poder viajar dentro do território nacional, tirar novos documentos, acessar locais. Gente, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Até se inscrever aqui, ó. Fake. Isso aqui é mentira. Esse print é mentiroso. Estava uma galera compartilhando. Alguns dias atrás no dossiê, eu comentei sobre algumas pessoas. Eu falei, gente, tem uma galera que só consegue aparecer em momentos de caos e de crise. Em momentos que as coisas estão ok, que é para trazer alguma informação, alguma notícia, não tem nenhuma relevância. Tem gente que nesse momento só tem relevância porque tem informação privilegiada. Informações de bastidores. E ainda tem aqueles que ganham relevância porque eles lavam as nossas almas com suas palavras. E só para avançar, uma das pessoas que está ganhando relevância por lavar a alma das pessoas é porque ele fala de uma pessoa, né? Fez aí caras e bocas e tudo mais. E basicamente virou o novo ídolo da direita. E aí eu fico olhando assim e digo, cara, a direita está abraçando esse cara. Uma parte não sabe quem ele é. Outra parte vai falar que ele mudou. Só para... não vou falar quem é a pessoa, mas só para vocês sentirem o drama de um dos novos ídolos da direita. Ex-advogado da família do Dilmo. Advogou para a família do Dilmo. Votou no Dilmo. Trabalhou para derrubar Bolsonaro. Entrou com uma ação penal contra Bolsonaro no Ministério Público. Ajudou na CPMI das fake news. E diversas outras coisas contra a direita. Mas com certeza alguém vai falar, ele mudou. Ele mudou. Não é porque ele está ganhando engajamento. Não é porque ele está ganhando visibilidade. E está aproveitando o hype do momento. Então, tenham muito cuidado com tudo o que anda acontecendo. As pessoas que têm informações de bastidores, fontes quentes, notícias quentinhas, continuam aí dando risada e cambalhota. Mas, enfim. Voltando aqui para falar da democracia. Olha como as coisas se mudam de formas absurdas. Você vê a preocupação do governo Bolsonaro. Destravar pautas econômicas, fazer o Brasil avançar. Sei lá, no início do ano. Cara, está tendo um conflito na Europa. E aí? Em termos de relações internacionais. Qual é a preocupação do Brasil? A economia brasileira vai resistir? O agro vai bem? Tem fertilizante? Sei lá. O que vai afetar o Brasil? Essa é a preocupação. A nível de relações internacionais. Quando você olha aqui para os picanheiros... Pera, foi mal. Você olha aqui para os picanheiros. Olha o que se discute a nível de relações exteriores. Lula pede a Alckmin para destravar vinda de Maduro ao Brasil. É a preocupação. Trazer o Maduro. Trazer o Maduro. Essa é a grande preocupação. Na cerimônia de anúncio dos primeiros cinco ministros, em 9 de dezembro, o Dilmo pediu para o Alckmin que tentasse dar um jeito na história do Maduro. Segundo o relato obtido pelo blog Junto à Transição. Esse blog é o da Andréa Sadi. Integrantes do Tamaraty informaram a equipe de transição que, se quiser mesmo trazer Maduro, vai ter de publicar uma portaria no Diário Oficial da União no dia 1º de janeiro revogando a anterior. E o outro caminho, a outra alternativa, seria derrubar a restrição através da Suprema Corte Brasileira. Mas eles temem este caminho que pode gerar um certo desgaste, e ainda corre o risco de alguém judicializar a situação e acabar demorando um pouco mais, dar mais mídia, mais publicidade. A turma da CNN também fez uma nota, só que depois da Andréa Sadi, que eles falam sobre esse primeiro caminho via Itamaraty, e falaram que seria uma operação de uma logística complexa. Porque aí, caso o Dilma suba a rampa e tudo mais, ele teria que assinar um decreto assim que desse, em torno de duas e pouca da tarde, que seria o horário que o Congresso ia fazer, se ia fazer aquilo outro, e coloca o decreto, para isso o Maduro chegar no Brasil às 12h45, e aí, mais ou menos o tempo, e pronto, o Maduro pode entrar. Olha quais são as preocupações. Olha qual é a preocupação, é trazer o Maduro para dar um passeio no Brasil. É porque é extremamente importante, são relações internacionais, exteriores. Eu acho que também foi no dia 9 de novembro, que está falando da cerimônia, na verdade aqui não, que dia 9 de novembro foi os cinco ministros anunciados. Aqui foi depois. Mas, mesmo sendo depois, isso daqui é uma notícia que só relata, acho que é algo bem velho, que ninguém se surpreende. Não sei porque a imprensa só resolveu dar destaque agora, mas fala o seguinte, que o discurso do Dilma, no TSE, ignorou o combate à corrupção. Alguém esperava diferente? Ele proferiu 1144 palavras no discurso da diplomação nesta semana. Nenhuma sobre o tema. Nenhuma. Zero. Só que, não é segredo que o petista não nutre simpatia pelo tema. Na campanha, sempre que questionado sobre o passado de escândalos do PT e o que faria, caso eleito, para combater o ataque da companheirada aos cofres públicos, o Dilma invertia a pergunta, batendo nas contradições de Bolsonaro no bilionário Orçamento Secreto. Há dias de tomar posse, como se viu na sexta, o Dilma não só abraçou o Orçamento Secreto, que ele tanto condenava, como viu seu partido e seus aliados votarem a favor do Orçamento Secreto no Parlamento. A fala do presidente no TSE também mostrou que o discurso eleitoral de pacificação era mesmo um produto para ganhar votos. Não tem pacificação. Mas não para ser adotado após a vitória. Lula, que vive dizendo não nutrir mágoas dos tempos da prisão, fala como quem chegou ao poder novamente para ajustar contas com o passado. As contas erradas, claro. Aí pega isso sobre pacificação, e eu comecei o vídeo falando de algumas coisas nas redes sociais, até essa questão. Tenham cuidado com o que vocês estão compartilhando, porque aí aparecem os fact-checkers para falar que é fake, e realmente é de mentira. E ainda me assusta porque diversas pessoas, eu abri os comentários para dar uma olhada, uma chuva de comentários falando que esse post é fake, que a notícia é fake, apague. As pessoas não apagam. Está engajando, então ninguém apaga. Aí acaba reforçando algo como isso daqui. integrantes da transição querem Randolfe Rodrigues no Ministério das Comunicações. Comunicações, que obviamente lida com a comunicação como um todo. A rede social está envolvida nisso. Vocês sabem dos planos da esquerda que envolvem regulamentação das mídias. Aí, segundo a matéria da Folha de São Paulo, além de sua atuação enquanto parlamentar do campo progressista, o que pesa a favor do Randolfe é o fato dele ter participado ativamente das discussões sobre o marco civil da internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. O senador ainda teria profundo conhecimento de como funcionam as plataformas digitais? Se lembram do período da CPI da pandemia? Se lembra de como o Randolfe falava da importância do trabalho das pessoas nas redes, que ajudavam os senadores, etc, tudo mais? Mas enfim, né? Teria profundo conhecimento das plataformas, uma característica que é desejável. Para quê? Para enfrentar o debate espioso acerca de sua regulação. Você já imaginou o Randolfe Rodrigues liderando um ministério para tratar a regulamentação da mídia? O Randolfe. Mais do que isso, o Randolfe estaria apto a encampar políticas de combate à desinformação e a extrema-direita no ambiente digital defendem os técnicos. Tenham muita responsabilidade nas redes sociais. Não deem nenhum tipo de justificativa. aí, enquanto o consórcio, a turma da picanha, está preocupada com as tias do zap, está preocupada com o clima nas redes sociais, etc, e tudo mais, lá vem um consórcio relatando sobre os verdadeiros picanheiros. Estavam atrás da picanha. Olha esse tweet. Esse tweet é um vídeo. Mas eu vou trazer a notícia. Grupo de 80 pessoas invade atacadão do Distrito Federal, exige cesta básica e ameaça depredar estabelecimento. Peraí. Invasão, ameaça, depredação. Juntas são as três palavras. Como é que se chama isso daqui? Grupo de 80 pessoas. Grupo de 80 pessoas. Não é vândalo, não são militantes, não são picanheiros, não são nada. Um grupo de 80 pessoas. Não são antidemocratas. Agora tu já pensou se fosse algo similar feito pela direita? Mas não. Um grupo, todo mundo de vermelho. você consegue identificar a cara do Che Guevara aqui. Não precisa falar muita coisa não, né? Aí você vai ler a notícia. Grupo de 80 pessoas invade atacadão no Distrito Federal e exige cesta básica. Aí eles repetem mais uma vez. Um grupo de aproximadamente 80 pessoas invadiu na tarde deste sábado o atacadão dia a dia do Pistão Sul exigindo cestas básicas e ameaçando depredar o estabelecimento. Segundo informações preliminares, a confusão mobilizou policiais civis, militares e de batalhões especiais que foram acionados para conter os invasores. Vestidos com camisetas vermelhas, a maioria dos envolvidos na invasão eram jovens. fontes policiais confirmaram um correio que o grupo exigiu que o supermercado desse cestas básicas. Estavam exigindo. E aí, com medo, os responsáveis pelo atacadão fizeram acordo e entregaram um total de 150 cestas. Eu gostei daquela expressão ali. Não, com medo, eles entregam. Com medo, eles entregam. Porque foram ameaçados. Ninguém acha que é bacana ou a favor ou que pessoas passem fome, etc. Mas, será que essa é a melhor medida para resolver a situação? Aqui tem algumas fotos. Eu vou até ver a bandeirinha. Ó, vermelha. Foi esse martelo. PCR. Sei lá. Não vou nem chutar o que seria PCR. Mas o que? Partido Comunista. Alguma coisa. Revolucionário. Chutei, né? MLB. Movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Aí, segundo eles, assim, foi um movimento em diversas localidades. Não só no Distrito Federal. Você também no Nordeste. Aconteceu no Sudeste. Por exemplo, aqui, ó. Em São Paulo, ocupamos. Ocupação. Palavra bonita. O mercado recoi em Diadema. No Brasil inteiro, o MLB organiza uma grande jornada de ocupações. Você vê, né? MLB até parece MBL, né? É só trocar a letra. Mas você vê que no final do dia é complicado. Tudo complicado. Beleza. Vida que segue. E só pegando aqui o bonde pra falar desses movimentos como um todo. Tem aqui as Centrais Sindicais, CSB, CTB, CUT, Força Sindical, UGT e NCST, eu acho, publicaram uma nota em conjunto elogiando e parabenizando o Luiz Marinho do PT no comando do Ministério do Trabalho. Fortalecimento do MT essencial para o desenvolvimento econômico e social do país com geração de emprego e melhores salários. Então, o nome foi muito bem inquisto e recebido pelas centrais sindicais. Esse é o sinal que vem pintando no horizonte. E as consequências disso, eu acho que são esse tipo de ações aqui, com receio do Dilmo, empresários do agronegócio investem em Portugal. Os empresários brasileiros, ao invés de continuarem investindo no Brasil para fazer a economia brasileira crescer, não, com medo das coisas, falam, ó, vamos investir em Portugal, se der errado a gente vai pra lá. Não, eles perguntam investindo no Brasil, gerando empregos no Brasil, não, vamos colocar um dinheirinho em Portugal. Via das dúvidas, via das dúvidas. Mas beleza. a democracia venceu, o amor venceu, é o que eles dizem. Mas vamos falar do Dilmo, que, segundo aí, o Globo, acho que essa manchete aqui tem um tom muito bom para as notícias que vem a seguir, que eu acho que passa mais ou menos por aí, que fala o seguinte, a semana difícil do Dilmo. Diversos jornalistas, principalmente esses que cobrem os bastidores da política brasileira, todos estão com um discurso bem unânime e sincronizado de que a turma do Dilmo, que a vida do Dilmo não está fácil. Ele vem tendo muitas dificuldades, principalmente na escolha dos ministérios, para tentar não desagradar os aliados. E todo mundo quer, às vezes, o mesmo pedaço do bolo. Como, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Planejamento, também choque de interesse em torno do desenvolvimento social, o Ministério da Saúde. Aí, o Lauro Jardim fala o seguinte, a semana difícil que Dilmo teve pode ser resumida na frase que ele pronunciou na sexta-feira passada, semana passada, quando anunciou a sua primeira leva de ministros. Na ocasião, ele cravou, eu devo indicar o dobro de ministérios na semana que vem. A semana acabou, e apenas o nome da Margarete Menezes foi sacramentado. Em tese, deveria falar o nome aí de dez nomes. Falou um. Falou um só. Quebrou uma promessa. O desejo do Dilmo sucumbiu à realidade da negociação pela aprovação da PEC do Rombo e da fome dos partidos que o apoiaram por cargos, incluindo o próprio PT. aí você vê Josué Gomes, presidente da Fiesp, recusa a convite do Dilmo para ser ministro. Não só está tendo dificuldade para encaixar, como é que posso falar? Acomodar. Não só está tendo dificuldade para acomodar os aliados, como alguns nomes que estão sendo cogitados, não estão topando subir no barquinho, não estão topando subir na carreta furacão. Tem outra notícia que também fala sobre isso, ali na frente, quando a gente fala do Haddad. Guarda aí pra hora na cabeça. Aí você vê, a V já vem na mesma linha. Se depender do PT, aliados da frente ampla serão sufocados pelo Dilmo. Aí diz que o petismo não quer Simone Tebet, Marina Silva, Guilherme Boulos virem protagonistas. O governo nem começou e o motivo dessa briga é a eleição de 2026. Se as duas presidenciáveis assumirem postos de irrelevância, poderão fazer sombra ao futuro projeto presidencial petista, que não terá mais o Dilmo e precisará eleger um novo líder. Já o Boulos é o eterno aliado traído do petismo em São Paulo. O partido dificilmente apoiará o líder na disputa pelo governo paulista, mas é o candidato do Dilmo. O partido pode não apoiar. Vai ter treta. aí vem mais uma vez o Globo para falar sobre uma dificuldade em específico. Dificuldade para montar ministério faz do Dilmo sondar Renan Filho para o planejamento. E aí a indicação do Renan Filho contemplaria a cota do MDB e do Renan Calheiros no Senado. O MDB ainda gosta de morder álcool referente aos deputados na Câmara. Aí vem que a ideia é colocar Renan Filho para ocupar o Ministério do Planejamento como representante do MDB no Senado. A tentativa de Lula de trocar Renan Filho de lugar por enquanto só mostra que o Dilmo terá muita dificuldade de contentar a todos. O mais provável é que a formação do seu próximo ministério mesmo com 39 vagas deixe para trás um rastro de descontentamento. Rastro de descontentamento. Não vai ter como todo mundo ficar feliz. Pessoas tristes às vezes podem querer se vingar. Querer fazer maldade, confusão. Esse ministério aqui a briga está grande. Por quê? O Ministério do Planejamento União Brasil também está interessado no planejamento pelo Minas Energia. É um é um ministério com orçamento com capacidade de entrega de obra ou seja quem tiver à frente vai aparecer e o Ministério do Planejamento ele tem uma transversalidade porque ele acaba dialogando bastante com o próprio Ministério de Minas Energia Ministério da Fazenda Ministério da Infraestrutura então você consegue aqui emplacar às vezes até um orçamento maior porque você vai conversar um pouquinho aqui um pouquinho acolá as coisas vão indo briga todo mundo quer um espaço aí vem o bastidor falar sobre algumas coisas que envolvem isso daí falando o seguinte Renan um Lira Zero além das brigas pelo Ministério ainda tem algumas brigas pessoais Renan versus Lira reivindicado pelo Elmar Nascimento Ministério de Minas energia devem ir para o MDB na cota de Renan Calheiros embora esteja retratada como a disputa entre MDB e União Brasil o Lira é quem fomentou o Elmar Nascimento aliado seu a bater o pé sobre sua participação no futuro governo indo para o Renan Lira tende a arrancar o compromisso do Dilmo de que a Codevasf ficará com ele mesmo que terceirizado a União Brasil por isso que está se falando do remanejamento do Renan Filho para o planejamento aí você vê líderes da rede colocam Marina na cota pessoal de Lula Marina não nos representa não nos representa você coloca você coloca não nos representa não nos representa aí vai ficar com o partido relativamente satisfeito e em satisfação desse partido da rede obviamente o Randolph jamais vai romper publicamente que é o nome mais conhecido da rede mas o partido pode começar a ter um comportamento similar ao do PSOL a gente fala lá na frente a gente vai falar do PSOL também aí você pega do Globo o PT não quer Marina nem Simone nem Zolda por quê? porque são três pastas grandes com holofotes com orçamento que vai dar visibilidade e o PT quer pra eles quem arbitra tudo no fim das contas é o Dilmo mas o fato é que o PT resiste fortemente a indicação de Marina para o Ministério do Meio Ambiente assim como se eu ponho a nomeação da Simone Tebbit para o desenvolvimento social e faz pressão por Camilo Santana em detrimento a Isolda Sela na educação aí vem o Metrópolis ala do PT torce o nariz para a preferida do Dilmo para a saúde a Nísia Trindade que na época da pandemia na hora de criticar Bolsonaro era gênia perfeita nunca tinha errado sabia de tudo agora a coisa tá mudando um pouco tanto que fala o seguinte o argumento dessas alas é de que faltaria Nísia experiência em gestão pública na avaliação deles a psicóloga não teria conhecimento sobre o SUS nem sobre a máquina do governo federal mas quando ela criticava Bolsonaro ela sabia de tudo por trás das críticas a cobiça de grupos do PT por abocanhar o comando do Ministério da Saúde uma ala da sigla por exemplo defendia a indicação do ex-ministro petista Arthur Chioro para a pasta e ainda tem a briga que o Arthur Lira junto com aquele consórcio de 150 deputados também estariam interessados no Ministério da Saúde tem pouco bolo pra muito guloso aí se conecta a gente falou da questão do José Gomes Haddad com dificuldade para formar sua equipe falta escolher ainda pelo menos três secretários importantes Tesouro Política Econômica Receita Federal pessoas que poderiam entrar iriam seguir a linha porque ainda tem isso tem que seguir a linha do que a turma quer o cara não vai entrar lá no oeste não é porteira fechada vá faz aí você independente não tem que seguir a linha já parou pra pensar olha os nomes que entram nessas pastas são nomes grandes são pessoas que já tem um gabarito não é qualquer recém-formado e quando você pega por exemplo o próprio governo Bolsonaro governos anteriores você vê essas pastas elas dão tão destaque porque assim você tem uma oportunidade única de servir o Brasil e também de aprender de perto um loco como as coisas funcionam e se tem um país onde a burocracia gera empregos é o Brasil o Brasil tem um emprego de despachante de tão difícil que é a burocracia no Brasil então seja uma pasta dessa você tem os louros mas você também tem os ônus você tem tudo você faz um mau trabalho você é chutado pra fora como é que o mercado vai te receber xin aquele cara ele é um maluco é um maluco se você faz um bom trabalho as coisas avançam você sai você sai bem feito né você sai assim cara respeitado todo mundo quer te contratar você vê aí o governo Bolsonaro tem várias notícias na imprensa de pessoas por exemplo o Tarcísio convidou alguns ex-membros do governo Bolsonaro alguns não quiseram porque vão participar iniciativa privada hoje minha língua tá pegada não é qualquer um que vai topar ai chama aí vai carimbar vai botar digital porque aí fica porrajo dos dias fulano de tal participou da picanhagem era da turma do Haddad se lembra daquele período triste da história do Brasil então era o fulano viu era o fulano isso porque se elegeu com aquele grande poder aquele grande poderio e quando você vê o que tá acontecendo você olha nas notícias que já estão saindo você vê um afastamento total dos aliados de primeira hora com o Marminio Fraga acho que é o melhor dos exemplos nossa eu estou com medo do que está acontecendo você vê o Meirelles falando boa sorte ninguém parece querer subir na carreta furacão aí vem a veja mais uma vez o erro político que travou a PEC do Rombo lá na Câmara além de ministérios a resistência da Câmara em voltar a PEC está no fato do petista ter combinado o jogo só com Rodrigo Pacheco na avaliação do grupo do Lira os senadores acertaram o texto incluíram pontos de interesse lá deles e mandaram o prato feito aos deputados sem que o chefe da Câmara tivesse chance de opinar e as relações entre Lira e Pacheco já não estão boas tem meses desde aí sei lá no início do ano já estava tendo um conflito com o atraso Lira diz um aliado mostra ao Dilma e ao petismo que não vai carimbar certo dos outros tem que ajoelhar aqui também diz um deputado e o tempo está passando aí matéria não é tão fresquinha saiu ontem no início da manhã com quem o Dilma fala grosso e com quem ele fala fino diz que está falando grosso com o mercado financeiro e o entendimento que vem se tendo não é por nada não é porque ele está não quero fazer isso daqui mas muito mais por uma arrogância de não querer reconhecer que está errado em diversos pontos que ele diz não fui presidente de oito anos etc tudo mais vai dar certo agora com quem está falando no fino segundo o Lauro Jardim são com os militares e com o Lira estranho isso muito estranho e já começam hoje algumas notas na imprensa criticando o cara aí quem se dedicou eu acho que o texto mais completo é um texto bem grande a se debruçar sobre esse tema é a Turma da Folha de São Paulo a Cátia Cerro junto com a Vitória Azevedo que é o seguinte Lula acumula entraves políticos para resolver a duas semanas da posse petista precisa concluir montagem da esplanada e garantir no congresso recursos para promessas de campanha e começam a surgir os primeiros textos na imprensa inclusive está tratando sobre a possibilidade da PEC não ser aprovada de não ter aprovada esse texto aqui levanta um ponto que eu não tinha passado pela minha cabeça falando o seguinte tem muito deputado que está para sair que não venceu não venceu ele vai sair vai entrar outro novo então para ele votar agora ele quer alguma entrega agora entrega igual a cargo agora ele não vai acreditar na promessa ninguém eu quero agora se não der ele vota não pô mas o cara não vota não porque o compromisso da turma no final do dia uma parte do congresso no Brasil é com eles mesmos quando era Bolsonaro a imprensa destruía agora a imprensa está preocupada meu Deus meu Deus como é que vão fazer isso quando tem responsabilidade o Brasil e as criancinhas quando era Bolsonaro Bolsonaro não sabe dialogar Bolsonaro não tem governabilidade agora a imprensa está preocupada e aí vai fazer o que negociação negociação cargo voltou você vê que isso daqui é um ponto que Bolsonaro realmente conseguiu quebrar vocês lembram desse tipo de notícia você lembra o seguinte assim ah tal partido não tinha não tinha porque com Bolsonaro não tinha irmão Bolsonaro não tinha estava bem claro ó ministério né vou escolher eu vou escolher acabou escolher pessoas da área técnicas a gente vai até falar sobre isso lá na frente sobre os técnicos onde estão os técnicos onde estão as decisões técnicas não tem você vê que agora as coisas mudaram não a gente vai voltar a harmonia entre os poderes vai voltar estou vendo a harmonia tudo extremamente harmonioso mesmo repartindo o bolo a harmonia a harmonia está meio longe aí no final do ano também teve uma nota que acho que aí saiu do o erro um erro não sei se foi não foi um erro de cálculo né foi um um evento aí que o Lira acho que não contava envolve o próprio o Mar Nascimento e aí eu acho que o Dilma pode ter ganhado algumas fichas que enquanto é o Diego Scostegui que é o seguinte o curto-circuito do Elmar Nascimento o deputado do Elmar Nascimento eleitor do União Brasil causou confusão donada hoje em Brasília de uma só vez ele desagradou o Dilma e enfureceu o Lira graças ao apoio do União Brasil a reeleição do Lira o Elmar virou relator da PEC da transição a relatoria seria nos planos do deputado e seus amigos uma plataforma para aproximar o ex-aliado de Bolsonaro da equipe do presidente eleito dando certo o movimento ofereceria maiores chances de que Elmar se tornasse ministro das Minas e Energia carro cobiçado por ele e o seu grupo nos últimos dias porém o Dilma optou por entregar a pasta a algum nome do MDB no Senado acho que não está batido o martelo Renan Filha é favorito como adiantou o bastidor as chances escassas do Elmar que chamou Dilma de ex-presidiário na campanha reduziram-se a quase nada e aí Elmar sentiu e fez a única coisa que não deveria em hipótese alguma ele ligou diretamente para o Dilma tentou negociar a pasta por meio da articulação da PEC o Dilma entendeu que o deputado realmente queria e cortou a conversa porque o Dilma estava negociando com o Lira como assim agora tem outra pessoa para negociar a pessoa por cima do Lira Lula reclamou com o Lira Lira soltou palavrões tinha garantido para o Dilma que Elmar não causaria confusão num só movimento o líder do União Brasil constrangeu Lula expôs o Lira a relatoria da PEC serviria para que Lira e Elmar mantivessem o controle da CODEVASF unidade mais lucrativa do orçamento secreto obter a pasta de Minas Energia sempre foi um objetivo distante agora com a patocada do Elmar nascimento o Dilma acaba por ganhar força para negociar termos mais favoráveis para ele e aí agora diz que o Lira meio que vai ter que rebolar tem que entregar algum APEC para ver se consegue manter um capital político e sair com um empate que seria manter a CODEVASF mas olha o nível de notícia que sai olha quantas preocupações vai ter ministério? vai ter CODEVASF? a turma já está negociando cargos do segundo escalão em troca da aprovação de um APEC a PEC está sendo baseada em negociação de cargos no segundo escalão e o primeiro escalão esse é o Brasil do amor onde a democracia venceu ontem eu vi uma frase que era mais ou menos assim o único grupo que não tem lobby em Brasília é o povo só o povo que não tem lobby em Brasília os interesses da população sempre são os últimos e aqui a ONU dizia que saiu tem uns dias mas eu não tinha atentado nesse valor e eu achei interessante porque eu estou batendo na tecla há um bom tempo a PEC do Rombo ela vem sendo aí tratada com 10 DEM pelo consórcio onde ficam falando a PEC do Bolsa Família a PEC da Transição não é a PEC do cheque em branco do Rombo por quê? porque o valor necessário para ter o Auxílio Brasil de 600 e até os 150 por criança cara é mínimo mínimo 70 bilhões no máximo resolve tudo mas não pide 200 para onde vão 130 milhões extras e aí o Cláudio Humberto escreveu aqui no área do poder o seguinte que o custo do Bolsa Família em tese seria 70 bilhões no entanto é menor que os 75 bilhões aprovados para uso dos parlamentares inclusive no orçamento secreto as emendas de relator parte dessa PEC o direcionamento das verbas que vai ser aí para desenvolver a economia brasileira pode vir pelas indicações do legislativo olha olha qual é a grande preocupação da turma tudo bem vamos continuar observando aí você vê só para fechar aqui o consórcio a diferença Cláudio Humberto o jornalista mais direito um bigodinho bonitinho o Cláudio Humberto eu pareço com o Cláudio Humberto bem mais novo se eu olhar o Cláudio Humberto acho que eu sou mais orelhudo que ele também mas parece já quando você pega o consórcio o Estadão olha qual é a manchete projeto que salvou o orçamento secreto reserva 2,1 bilhões para o partido de Bolsonaro e os outros e os outros tanto que fala o PT o segundo tem 1,4 bilhão sabe qual é o projeto o projeto fala que a capacidade do direcionamento de verbas será proporcional ao tamanho da bancada um partido com a grande bancada direciona mais um partido com a bancada menor direciona menos qual é o partido do Brasil? o de Bolsonaro nossa mas qual é o interesse do Estadão? queimar Bolsonaro simples assim ah, culpa é de Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro depois eu falo nos partidos é o interesse em atacar só sabe fazer isso mas vamos continuar falando da carreta furacão que tem muita coisa que ainda vai se conectar com algumas coisas anteriores a justiça do Brasil também vem mudando muita coisa você vê com Bolsonaro as discussões envolvia sempre sempre não mas 95% do tempo combate ao crime as maiores preocupações sempre foram combate ao crime vamos combater o crime combate ao crime é a notícia sobre combate ao crime Bolsonaro sempre indignado que o crime está sendo combatido da forma que deveria os policiais estão sendo valorizados da forma que eles deveriam a população tem que ter mais acesso a ferramentas para se defender para combater o crime sempre no final proteger o cidadão de criminosos essa sempre foi a principal preocupação agora estamos na área da democracia o amor venceu Estado que desarmar a população e usar a câmera em PM terá mais dinheiro quando eu li isso no primeiro momento eu falei poxa complicado no segundo momento eu falei pô tá certo tá certo são as estatísticas normalmente quando as pessoas não podem se defender a gente vê um aumento do crime se o crime aumenta você precisa mais verbas para combater o crime logo faz sentido você está tirando a chance das pessoas se defenderem a tendência que o crime aumenta logo tem que contribuir com um pouquinho mais óbvio eu estou sendo irônico aqui só que ele fala é pior do que isso a pergunta é o seguinte se eu pretendo mudar critérios no rateio de verba do fundo de segurança de segurança pública para os estados aí ele fala vamos rever a portaria tem muitos critérios vagos não posso interferir nas prioridades dos governadores independência total agora na partida dos recursos nós temos metas nacionais a cumprir como por exemplo combate ao armamentismo apoio as vítimas de crimes violentos feminicídio combate a crime o que é crime de ódio? fiquei me perguntando o que será que é isso? esses são os pontos que passarão a ser valorados estados que implantam câmera câmera ou não implantam câmera nos uniformes dos policiais a gente vai valorar a gente acredita que é importante combater a violência policial a preocupação o problema é a minha polícia sempre e o povo ninguém é obrigado a fazer mas quem fizer a gente vai valorar mais essa é a ideia geral o que vai ter de governador querendo combater para pontuar bem e o povo o povo fica em segundo plano o importante é chegar à verba aí toda pergunta a gente fala o seguinte o novo governo fará um revogaço de portarias e decretos sobre acesso a ferramentas o que será feito para reduzir aí ele diz que no caso de uso restrito vamos mudar o registro para um ano aí ano que vem você tem que registrar de novo aí você precisa registrar hum não passou no registro ué mas tudo certo então né então agora mudou agora mudou estamos sob nova direção o registro o registro não foi renovado e aí quando o registro não renova se você não registra né ela passou a ser ilegal e você está cometendo o crime e perdeu o playboy perdeu simples assim outra ideia é recompra mas tomar né sai mais barato ainda nome da justiça esse senhor Alberto Cantalice não é qualquer pessoa é diretor da fundação Perseu Abramo picanheiro realmente assim vermelho Dilma revogará o decreto de Bolsonaro e quer a ajuda da igreja não é que ele quer ajuda as igrejas podem devem se fosse pode é uma coisa pode ser uma convidada é uma coisa mas quando pode ainda deve 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 né participar dessa campanha é complicado complicado se ficasse no poder serão convidadas tem um livre-arbítrio quer participar devem é meio difícil Jesus definitivamente não era praticante de nenhum tipo de armamentismo essas pessoas como eu cristão leram a bíblia entrevista foi do Flávio Dino também ainda discussões olha como as coisas mudam olha como as preocupações mudam 2022 estamos a 6 50 estamos a 58 anos de 1964 se a gente contar 1965 desde a redemocratização a gente tem 15 com 20 35 com mais 3 38 38 anos desde a redemocratização qual a preocupação da turma transição estuda levar a comissão de anistia de volta para a justiça a retomar para discutir sobre os absurdos que aconteceram a turma sofreu foi perseguida né os como é como é que eles se chamam rapaz a turma lá que combateu né nas ruas em atos um pouquinho violentos integrantes do governo eleito interlocutores da área querem que as decisões da comissão voltem a ter peso político no ministério da justiça sob a pasta dos direitos humanos com bolsonaro o colegiado anulou concessões de anistia já aprovadas e negou quase todos os pedidos uma galera queria aposentadoria por isso aquilo ou outro sem apresentar provas de nada só na testemunha não porque eu sofri muito eu fui perseguido e tudo mais e agora quer nem voltar isso daqui além das questões econômicas quando você pedia apontadoria e tudo mais isso aqui ajuda a moldar a história como eles já moldaram esse aqui é o evento esse aqui é o período mais controverso da política da história brasileira onde as narrativas assim divergem da forma mais absurda onde a esquerda pinta nossa foi uma ditadura que isso meu Deus é o pior período da história já tem pessoas que falam que foi o período bom bacana tinha segurança isso beleza tinha umas coisas que a gente não podia falar tinha tal censura mas a censura tinha era de boa isso aqui não pode risca aqui uma palavra outra mas ia ninguém não fechava vou fechar aqui um jogo não rolava isso naquela época era leve mas a turma quer voltar quer voltar olha como as coisas vão mudando aí sobre os picanheiros a Veja tinha tinha divulgado uma matéria na sexta-feira Hugo Marques sobre algumas pendências que a senhora Margarete Menezes possui aí com o governo dívida do adiante e tudo mais aí ela fala nota imprensa imprensa em relação a matéria publicada nessa sexta dia 16 no site da revista Veja ela coloca a nota quero mostrar aqui só o finalzinho que eu achei assim tocou meu coração eu tava achando ah poxa qual é Margarete agora eu falei não coitada é só mais uma brasileira coitadinha fiquei até com pena até pensando em ajudá-la o item 5 ela fala o seguinte ó a artista possui cotas em empresas que como qualquer outra empresa no Brasil passou e passa por momentos de dificuldade nossa que Deus do céu a referida a referida empresa possuiu a dívida tributária que foi acentuada por um longo período de pandemia que resultou em possibilidades gigantes na área cultural dificultando a manutenção dos pagamentos regulares e por fim ao aceitar o desafio de ser ministra da cultura do Brasil Margarete Menezes reafirma a missão de reerguer a cultura do país hoje profundamente desgastada por quatro anos de desmonte só faltou falar que tudo que aconteceu é a culpa de Bolsonaro fiquei com pena dela só que o Metrópolis não ficou com pena eu fiquei né coitado de mim aí eu falei a matéria do Metrópolis de novo e falei rapaz e agora vai falar o que Metrópolis é de esquerda lá vem o Tássio Lohan exclusivo além do que foi dito pela Veja o Tássio Lohan fala que Margarete Menezes acumula infrações trabalhistas que somam 675 mil reais a futura ministra é acusada de não pagar FGTS férias e o décimo terceiro há funcionários que trabalharam com ela durante anos rapaz se acute e descobrir vai dar ruim ainda bem que a ministra da cultura não é do trabalho levantamento que fiz nos tribunais trabalhistas identificou ao menos 12 ações contra Margarete Menezes e suas empresas em 9 a futura ministra da cultura foi condenada ou firmou acordo com os funcionários em um montante de 675,3 mil reais ainda dando desfecho nas outras 3 ações hoje Margarete Menezes é dona da Estrela do Mar Produções Artísticas fundada em 2001 Pedra do Mar Produções Artísticas de 2009 e da Associação Fábrica Cultural de 2004 as companhias tem sede em Salvador onde ela nasceu e aqui está o CNPJ das empresas tudo bonitinho um dos ex-funcionários que processou a Margarete é Cláudio Fiúza ele foi contratado sem carteira assinada em junho de 2003 como roadie espécie de obreiro faz tudo e foi demitido sem aviso prévio quase 13 anos depois em janeiro de 2016 Fiúza narra que chegava a trabalhar 16 horas por dia se acute descobri mas nunca recebeu férias em 13º em abril deste ano o juiz do trabalho Marcelo Rodrigues Prata do TRT 5 fixou o valor total da condenação em 327.263,17 aí ele deixa aqui o relato procurada a Margarete Menezes afirmou que ao longo da carreira milhares de colaboradores passaram por sua equipe e a existência de apenas três processos que estão no seu trâmite processual regular uma vez que todos os demais já foram concluídos é inexpressiva e aí está lá a nota e ele depois de que fizer mais informação só dá uma guaribada aqui no Metrópolis fala um pouquinho mais e aí eu acho que a turma da Veja ficou meio chateada sei lá tentou falar ah é isso até da Veja aqui a resposta que está sendo dito contra mim a Veja volta para falar que a Margarete está inabilitada há 10 anos na cultura fala que um ofício do Ministro da Cultura revela que a Associação Fábrica Cultural ONG pertence à cantora está inabilitada há 10 anos no próprio Ministério que ela irá comandar o documento foi enviado pelo Ministério da Cultura para a Associação Fábrica Cultural em 2012 no ofício o Ministério adverte a ONG que a prestação de contas do convênio na qual a cantora recebeu R$ 757 mil não estava finalizada aí continua falando eles disponibilizam o ofício você vê aqui Brasília 4 de Julho de 2012 assunto diligência da prestação de contras como mudou agora o amor venceu agora a cultura brasileira será retomada será retomada e aí do mesmo jeito que você não pode culpar a Margarete porque toda empresa no Brasil já sofreu né sofre dificuldade o Brasil é bem complicado é um meio de negócios muito difícil você também não pode culpar o Mercadante não culpe o Mercadante lá vem o Globo não culpe pelos Mercadante pelos solavancos do mercado muito menos o Adade meu Deus coitadinhos este aliás só tem feito apaziguar ânimos injetar otimismo e confiança nos mais reticentes quanto a responsabilidade que quer empregar na construção da economia o problema é outro maior mais complexo e atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva vou até concordar o presidente eleito pode até governar em outra direção e é razoável acreditar nessa hipótese mas quando fala aponta um caminho que gera insegurança não é só quando fala é quando age também talvez porque se empolgue demais com a plateia ou com acontecimentos prévios aí o Mercadante a turma está recuperando um vídeo interessantíssimo esse vídeo de 85 na época do Sarney fiscais do Sarney mostrando lá como o controle de preços ia dar certo controle de preços destruiu a economia brasileira futuro presidente do BNDES Aloysio Mercadante elogiou o congelamento de preços no plano cruzado em 86 e criticou o plano real em 94 errou todas errou todas esse vídeo eu tenho uma não posso falar uma relação mas uma memória interessante nesse vídeo acho que quando eu comecei a descobrir que sou política falei cara tem algo muito errado acontecendo no Brasil comecei a entender que existe uma esquerda e direita que a gente está aí há muito tempo eu lembro que o ponto assim que foi um divisor de águas foi um curso do padre Paulo Ricardo marxismo cultural o curso do Paulo Ricardo é de 2012 eu não vi em 2012 acho que eu vi em 2003 2014 o cara está muito errado eu lembro que aí comecei a peçar um monte de coisa tudo eu falei rapaz eu não acredito você não fez de beijo esse tempo todo e eu lembro que um dos vídeos que eu achei foi sair do Aloysio Mercadante eu lembro que foi o que estava acontecendo não sei se na época foi aquela questão do congelamento de preço da Petrobras eu lembro que eu me deparei com isso eu falei rapaz olha o que acontecia ano passado e a turma não conseguia entender e aí esse vídeo é maior ele não soltou a camisa branca ele aparece com a camisa vermelha acima da CUT é uma complicação eu falei rapaz como são as coisas mas agora deu a volta por cima e vai comandar o BNDES agora vai estar tudo certo o amor venceu de novo Rogério Marinho traz aqui a nota do Globo IPA projeta crescimento de 3,1% do PIB neste ano legado de um governo que trabalha e trabalhou muito pelo Brasil muito pelo Brasil aí veja só aqui falando sobre questão de ministérios e vai se conectar com semana difícil até com aquela questão da rede que eu falei a rede pode ter um posicionamento próximo do PSOL a turma do Globo solta essa nota PSOL libera exceções para membros comporem governo Dilma a exceção é só para Sônia Guajajara eu já tinha dito o PSOL não quer compor o PSOL quer ficar de fora por exemplo vem aí orçamento secreto a turma da picanha está atrás de governabilidade eles vão votar sim vai ficar de boa com lira o PSOL votou não não vai ter ninguém na rede social criticando o PSOL o interesse do PSOL é ser o partido que aponta o dedo para todo mundo o PSOL não está preocupado em nada só apontar o dedo e continuar crescendo quando ele tiver corpo, musculatura aí ele pode começar a fazer algum tipo de concessão até lá vai continuar radicalizando cada vez mais aí a nota fala que 53 votos a 6 abriram aí uma exceção no entanto apesar de afirmar que não terá carga hoje na nova direção abrir as exceções para quadros que eventualmente sejam convidados o que desagrada uma parcela do integrante da legenda os filiados que no caso de convidados eles devem se licenciar dos espaços de direção partidária a eventual presença desses espaços não representa a participação do PSOL eles não querem relação com o governo o resultado dessa movimentação é acreditado a vitória do Boulos e do Juliano Medeiros e é exatamente isso é do Boulos do Boulos e o interesse dele em ser candidato em 2024 já está pensando nisso Boulos e o Juliano sempre defenderam indicar cargos em ministérios e no segundo escalão mas a turma do pessoal não quer né a Mônica Seixas é uma delas bem mais radical a Sâmia Bonfim discorda da flexibilidade e diz que a resolução é taxativa taxativa sobre ficar fora do governo com exceção da Sônia Guajajara na mesma rede social a deputada Fernanda Melchiona fez questão de ressaltar que o partido não precisa de cargos na esplanada olha o que ela diz não precisamos de cargos para defender medidas a favor do povo por outro lado nossa independência é fundamental para enfrentar a extrema direita e o Centrão quantas vezes vocês não vão ver aí né vocês já não viram a turma da esquerda votar e o Centrão votar do mesmo jeito o pessoal sempre vai ficar contra estão preocupados com isso com a imagem deles a Folha coloca certo grupo de Boulos vence disputa no pessoal é o Boulos que está com estereço porque ele quer ser candidato a rede para seguir a mesma linha é um dois um dois segue a mesma linha isso daqui é mais um indicativo que a turma vai fazer vai meter os pés pelas mãos vão meter os pés pelas mãos quando você olha o próprio debate dentro da esquerda uma turma mais desenvolvimentista mais preocupada com o Brasil que não dá tanta atenção para a agenda verde etc a turma já está criticando o Dilma já está criticando falou olha o que está acontecendo olha aquela indicação olha aquela pessoa vocês viram por exemplo aquele recorte que eu trouxe a turma aí reclamando do discurso dele do COP a presença da Open Society Foundation em todos os grupos lá da transição já está tendo confusão não vai ser oba-oba não vai ser oba-oba não vai ser oba-oba aí você ainda pega isso aqui equipe do Dilma sofre com indefinições políticas e transição vê trabalho técnico ameaçado não tem esquece técnico acabou acabou no final do dia esse grupo de transição vai servir apenas como arquivo lá na frente abrir espaço para uma coisa é belente ver aqui cara esquece esquece no final do dia é o governo petista vermelho se subir a rampa é o governo petista vermelho e acabou é a única chance a única chance é ser um governo petista de esquerda raiz sem espaço para frente ampla ah porque não sei quem fez um relatório não tem espaço não tem espaço os grupos fizeram um trabalho bom mas algumas propostas tem de ser adequadas a estrutura e os cargos disponíveis diz a Glaze assim cara estamos nem aí nos últimos dias o gabinete se dividiu entre tornar público ou não o que foi produzido desde novembro a coordenação chegou a dizer que os relatórios parciais seriam reservados mas o cenário mudou por orientação jurídica os integrantes da equipe foram obrigados assinar um termo de confidencialidade sobre as informações a que tiveram acesso para não revelar pô não vai saber vão divulgar ali o que eles sabem isso aqui é importante para ter um clamor falar que o Bolsonaro destruiu o Brasil o resto joga fora nem aí nem aí não tem ah que agora vai vamos salvar o Brasil não tem não tem é literalmente assim o abismo não é uma marcha acelerada para o abismo a volta de tudo que não presta a própria empresa já chama eita o que está acontecendo onde está o pragmatismo vai ser o governo Dilma 3 a Globo já está falando isso outras pessoas já estão falando isso Arminio fraco medo Henrique merece dando boa sorte e depois não entende porque tem tantas pessoas preocupadas com o Brasil inclusive pessoas que seguem nas ruas se manifestando e tudo mais enfim fico por aqui hoje igual é o meu trabalho passa o nome do canal tem um botão de valeu tem um peito aqui na descrição lembra de compartilhar esse vídeo presta bem atenção que ainda rola nas redes sociais com fé em Deus espero que eu estiver aqui amanhã de novo aquele grande beijo abraço estamos juntos valeu meus amigos fui